Agropecuária e Sustentabilidade Bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Conhecido e aprovado por muitos produtores, o MIP ainda é pouco utilizado em lavouras maiores. O MIP tem sido bastante eficaz no combate a ameaças fitossanitárias e na promoção da sustentabilidade da produção agrícola. No Brasil, essas ameaças estão cada vez mais presentes nas lavouras. No entanto, combatê-las e impedir que causem grandes prejuízos é possível. Na natureza, um meio ambiente sadio e equilibrado oferece resistência ao surgimento e à proliferação de organismos que causem desequilíbrio populacional das espécies e, consequentemente, danos às culturas. Ao utilizar corretamente as estratégias de manejo, é possível você produtor rural manter o equilíbrio do meio ambiente, preservando os inimigos naturais das pragas e impedindo prejuízos econômicos. A instalação de unidades de referência tecnológicas, em MIP, com escala comercial de produção, promove maior aceitação por parte de produtores rurais e técnicos, pois atualmente existe um paradigma que os níveis de controle são possíveis de serem seguidos apenas em áreas de pequena escala. Portanto, desde o ano 2011, esforços são feitos para demonstrar aos produtores rurais e também aos técnicos extensionistas a validade do manejo integrado de pragas, o MIP, em áreas comerciais. Por isso, o pesquisador da Embrapa AgroSilvi Pastoril, Rafael Pitta, explica ao jornalista Gabriel Faria a viabilidade do MIP em áreas maiores e também as suas vantagens, como a redução de custos para o produtor, além dos benefícios ambientais, porque o MIP reduz o uso do agrotóxico e propicia maior equilíbrio dos sistemas produtivos. Bom, de imediato, o econômico. O produtor vai sentir no bolso que é mais vantajoso. Outro ponto que é importantíssimo, cada vez ele vai ter menos problema com surto de praga. Então, se ele tem menos problema com surto de praga, perceba que aquela situação do apaga-fogo cada vez diminui mais. O produtor, às vezes, está com o maquinário de um lado da propriedade e tem que sair correndo para aplicar em outro lugar. Isso aí gera um problema sério de logística para o produtor, enfim. Que, no fim das contas, chega na questão econômica também, né? Ele consegue ter um parque de máquinas mais enxuto. E fora a questão ambiental, que é algo que a sociedade cada vez cobra mais, existe cada vez mais cobrança. E é importante já ir se adaptando, aprendendo isso aí, porque isso aí, no futuro, será também alguma exigência na hora de compra. Rafael, por que existe ainda uma certa desconfiança por parte do produtor em relação ao uso do MIP em grandes áreas? Eu vejo que está mais relacionado a uma deficiência que a gente tem na transferência de tecnologia. Esse tipo de informação tem que chegar para o produtor sempre. Sempre que existia uma dúvida, tem que ter alguém, tem que ter algum modo do produtor acessar essa informação. Então, na dúvida, naturalmente, o produtor vai optar por entrar com a medida de controle, porque ali é o meio de sobrevivência do produtor. O que a pesquisa tem gerado até hoje é muito consistente, muito robusto e se aplica no país todo. Mas essa informação precisa chegar sempre ao produtor para garantir realmente a realização do monitor de praga, seja ele em pequenas áreas, seja ele em grandes áreas. A diferença da pequena área para a grande área, na verdade, é o número de pessoas envolvidas. Se eu tenho uma propriedade de 500 hectares, vamos dizer, uma pessoa resolve isso tranquilo fazendo os monitoramentos. Se eu tenho uma propriedade de 10 mil hectares, naturalmente eu preciso de mais profissionais para poder acompanhar, monitorar essas áreas. E qual o perfil desse profissional para monitorar as lavouras? Normalmente, são profissionais técnicos agrícolas. O que é importante é a pessoa ter um conhecimento técnico mínimo também, né? Porque não é só basta monitorar. Tem que entender toda a parte técnica, saber as condições ideias, por exemplo, de uma pulverização, acompanhar essa pulverização. Porque além de detectar o problema, a gente precisa controlar de forma eficaz. Então, é importante que a pessoa tenha uma capacitação mínima e o técnico agrícola desempenhe isso aí muito bem. Agora, em relação ao custo, pode até parecer que é um aumento de custo. É mais gente na propriedade. Mas, na verdade, isso aí traz como um benefício. Ele aumenta a lucratividade do produtor. Em função, eu falo isso em função do que a gente observa aqui nesses trabalhos de validação mesmo. O produtor gosta de falar em sacas, facilita a vida, né? Mas, tranquilamente, ele vai economizar duas, três sacas de soja. Vamos pegar a soja como exemplo. Quando ele tem o monitoramento, ele faz uma energia integrada de praga. Então, esse valor que ele economiza, certamente, paga o funcionário. E ainda, ele ainda tem um lucro em cima disso aí. Então, não é um custo, é um investimento. O que a gente sempre constata é que é sempre mais vantajoso trabalhar com uma energia integrada de praga. Porque sempre reduz o custo de produção. Isso é um impacto direto. Na primeira safra, você já observa isso. Mas, tem outros benefícios que aí é difícil a gente calcular, mas que são sabidos, são provados, que é, por exemplo, uma maior estabilidade do ambiente agrícola. Então, nesses locais que são feitos uma energia integrada de praga, esses ambientes têm menos problema de explosão populacional de praga. Porque o ambiente está mais equilibrado. Se aplica menos, esse aplica menos, é aplicar menos comparado com essas aplicações preventivas, né? Então, se eu aplico menos, aplico de forma mais estratégica, eu tenho ali uma presença de imunigros naturais bem maior na área, que ajuda a regular a população da praga. Óbvio que vai ter momentos que vai precisar controlar. E aí, eu entro com a medida de controle. Ao longo do tempo, eu consigo ter maior eficiência quando eu preciso entrar com a medida de controle, porque o ambiente está mais regulado, mais estável, né? Além de outros problemas também, que são fatos, que é a resistência de pragas a essas medidas de controle. Por exemplo, a inseticidas. Quando eu aplico menos, naturalmente, eu seleciono menos indivíduos que são resistentes. Então, eu vou ter menos problema com resistência. Consequentemente, eu vou ter maior eficiência de controle. A minha sugestão é que comece numa escala pequena, algo que o produtor considere significativo para ele. Sei lá, 10 hectares, 20 hectares, 100 hectares. Vai depender do tamanho da propriedade do produtor. Mas que ele comece numa escala pequena. E ele vá acompanhando. É importante acompanhar essa área. Para ele, é aprendendo a forma de olhar diferente. Aí, ele vai começar a encontrar inimigo natural, reparar que tem inimigo natural. Ele vai acompanhar que, mesmo que comece a elevar a população da praga, em determinado momento, a população cai, mesmo que não tenha sido aplicado. Esse é o monitoramento que vai falar. Óbvio que vai ter momentos que a população vai subir ao ponto de realmente precisar de controle. Então, nessa escala menor, ele vai ganhando confiança. E a forma de pensar dele vai mudar. E isso ele vai, então, gradativamente, se programando também em função de maquinário, funcionário, para chegar em 100%, que é perfeitamente possível. E deve, sim, chegar em 100% da área, porque o benefício é muito grande para o produtor. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, comente, marque os seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp, lista de transmissão, no Telegram, qualquer outro aplicativo. Vai lá, compartilha no Facebook, no Story do Instagram, marca o Paracatu Rural também. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, com abraços para você que nos ouve pela internet, pelo rádio, vê pela televisão. É isso mesmo. Um abraço aí para todos os seguidores de podcast. São vários aplicativos. A última vez que eu contei foram 11 aplicativos. Então, pesquise aí por Paracatu Rural no seu favorito. Instagram, arroba Paracatu Rural. Um abraço aí para a turma da Cafeicultura MG, Catiusca Santos, Agrolegítimo, Rosemary Hockenbeck, Joaquim Batista Vieira, Coffee Business Consultoria, Clonal Café, a turma do Café. Um abraço aí para todos. Facebook.com.br Paracatu Rural, Elson Gislene André, o Márcio Soares, Sidney também, o Sidney Scarpellini, o Manuel Francisco, Nildo Gonçalves, Gilmar Estrela Ribas, youtube.com.br Paracatu Rural com mais de 71 mil seguidores. Rômulo Benjoino, o Cláudio Viana, o Francisco Walter Silva, também tem o Guilherme Tavares e a Solange Brito. E ainda abraços para você que nos acompanha pelo nosso site, ParacatuRural.com. Para você que nos ouve pelo rádio, seja no radinho ou na internet, nós estamos na Boa Vista FM, na frequência 96,5 MHz, para quem está próximo a Paracatu poder sintonizar. Nos aplicativos de rádio, como por exemplo Rádios Net, também Boa Vista FM, é só você pesquisar. Na Boa Vista estamos de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, e aos domingos, às 6h da manhã. Abraços para você que nos acompanha pela Antena Parabólica, frequência 3665 MHz, TV Milagro, que agora, além de transmitir para o Brasil, nós também estamos na África e no Oriente Médio. Agradecemos os nossos parceiros, Cicobi Cred Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, e também a equipe de editores do Vantuir e equipe, Lohane Marques, nossa redatora, e a minha querida esposa Paula. Beijão, Paula, te amo. Ó, seguinte, hein? Próximo domingo, nós temos uma prosa aqui, muito interessante, com o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. Portanto, não perca, no próximo domingo, tá bom? Nós estamos com a transmissão no rádio, a partir das 6h da manhã, e também nos nossos canais da internet, começando pelo YouTube, a partir das 10h da manhã, nesse próximo domingo, dia 3 de outubro. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe, tchau, obrigado. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Paracatu Rural Programa Paracatu Rural